Os representantes do Rio Grande do Sul no Senado definidos pelos eleitores neste domingo são Luiz Carlos Raizem do PP e Paulo Paim do PT. Raizem foi o mais votado, contrariando as pesquisas conquistou 2,3 milhões de votos, o que representa 21,94% dos votos válidos. Já Paulo Paim obteve 1,086 mil votos, 17,76%, e conquistou pela terceira vez consecutiva uma vaga ao Senado, em uma votação apertada contra o passofundense Beto Albuquerque, do PSB, que ficou com a terceira colocação, com 16,73% dos votos válidos. Luiz Carlos Raizem, de 68 anos, é natural de Candelária. Formado em engenharia agrônoma e produtor rural, foi professor e secretário municipal, prefeito e atualmente ocupa o quinto cargo de deputado federal. Chegou a ser cotado para ser candidato ao governo do Estado, mas decidiu disputar uma vaga ao Senado após a atual senadora do partido, Ana Amélia Lemos, ir para a chapa como vice de Geraldo Alckmin, à presidência da República. O segundo colocado é um veterano do Senado. Paulo Renato Paim é natural de Caxias do Sul e também tem 68 anos. O atual senador, pelo Partido dos Trabalhadores, foi metalúrgico, formado pelo Senai. Paim também foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, um dos deputados constituintes e também deputado federal nos anos 90. Está no Senado desde 2002. Paim também foi metalúrgicos de Canoas, um dos deputados, no Senado avANu. Ales. Música Música Obrigado.